Aliás, eu não acompanho muito filmes de artes marciais, né? Vejo de vez em quando lutas, né? Alguma luta eu vejo. Mas os filmes eu já acompanhei quando era adolescente, na época do auge do Kung Fu. Eu assistia aí ao cinema e via todos, né? Bruce Lee, vi todos os filmes do Bruce Lee, né? E outros, outros filmes. Mas hoje não mais, não acompanho. Fala-se muito do Cobra Kai, né? Isso, é. É que nada mais é do que um remake do filme. Karate Kid. Do Karate Kid. Agora eles pegaram, são os mesmos atores, só que agora com... Com a idade de hoje. A idade de hoje. E eu achei bacana, sensacional isso. Aí quando eu vejo as fotos do senhor, vejo os vídeos do Karate, logo já lembra, né? E daquela, e o senhor ter noção, na minha geração existia também muito isso, né? Quando eu cresci era o quê? Era Karate, Kung Fu, hoje já mudou pro MMA, Muay Thai. Mas o boxe era muito forte naquela época. É, naquela época foi, pelo que você tá me dizendo aí, teve... Noventa e dois, noventa e três, então, é a fase do... Mike Tyson. Mike Tyson, né? Holyfield, essa galera toda aí, né? A mordida do Tyson no Holyfield. É, o Tyson já estava praticamente, já estava em decadência, né? Isso aconteceu depois que ele foi preso, né? Ele ficou quatro anos na prisão, né? Eu gostaria que o senhor contasse como que foi a entrada na TV. Partiu como? Então, eu cheguei na TV Central América em 1984, mas eu, pela primeira vez que eu trabalhei em televisão foi em 82, na TV Brasil Oeste. Trabalhei por três meses lá. E depois fui recontratado, voltei pra TV Brasil Oeste em 84 também, onde fiquei cinco meses. Mas eu já realizava um trabalho, que eu sou do rádio, eu venho do rádio, né? Comecei em 1979 na Rádio Difusora de Cáceres. O senhor é de Cáceres? O senhor é de Cáceres. O meu sonho era chegar à televisão. Em 81, dezembro de 81, eu vim pra Cuiabá procurar emprego, fazer teste e conseguir emprego na TV, na Rádio Cultura de Cuiabá. Eu trabalhei por um ano e meio lá, onde eu realizava o grande jornal Falado Cultura e os boletins de hora em hora. Redigia e apresentava. E nessa época eu já tive contato com o Lúcio Sorge, que era editor-chefe na TV Central América. A partir daí eu já comecei a trabalhar essa aproximação. Primeiramente, em 83, eu participei, já estive no vídeo, fazendo comerciais. O primeiro comercial que eu fiz foi sobre o pré-vestibular, o Positivo Press. Fiz comerciais também de concessionária de revendedora de veículos. E já fui me apresentando no vídeo. Em 84, fui pra TV Brasil Oeste, e depois que eu saí da... Fui levado da Rádio Vila Real pra Brasil Oeste, que eu cheguei na Rádio Cultura, trabalhei um ano e meio, fui pra Rádio Vila Real, da Rádio Vila Real fui pra TBO, TV Brasil Oeste. E com cinco meses, a TV Central América, o próprio Lúcio Sorge, me chamou pra fazer o teste, fiz o teste. E lá fiquei, desde dezembro de 84. Ah, então, 41 anos. 42 anos. 42 anos. 42, já, este ano, eu completo 43 anos, né, de profissão. De profissão. De profissão. Não existiu aposentadoria? Não, eu já me aposentei. Mas continua atuando. Eu me aposentei em 2017. E continuei trabalhando na TV Central América, normalmente, e agora, em janeiro, eu deixei a TV Central América. Como que foi isso? Foi o... O sentimento. Eu já vinha trabalhando na minha cabeça desde 2019, quando eu comecei a... Realizei o projeto Cuiabá 300 anos, foram 40 reportagens. Eu deixei o jornalismo diário, passei a fazer essas reportagens especiais, durante todo o ano, No final do ano, eu fiz dois especiais, estilo Globo Repórter. E depois veio a pandemia. E eu fiquei um ano e meio em home office, trabalhando de casa. E nesse ínterim, eu já fui trabalhando também a minha cabeça, de que eu senti a necessidade de partir para outros caminhos, outros desafios. Quais são? Então, nesse momento, eu estou encerrando o meu mestrado. Eu sou aluno e mestrado da UFMD. Inclusive, eu quase que ia trazer hoje aqui, que eu tinha um monte de coisas do mestrado para serem encaminhadas. Isso aí tem prazo, a gente não pode. E assim que eu encerrar, devo encerrar aqui uns dois meses, aí o meu projeto é entrar com provavelmente um podcast, já tenho algumas conversas também. A porta está aberta para o senhor. Muito obrigado. Já eu tenho projetos também em televisão. Se o senhor quiser, pode até acertar aqui já, a gente pode até mudar já. Mudar o lado. É, em televisão, numa outra situação, menos corrida, menos atropelada que o jornalismo do dia a dia, porque o jornalismo diário realmente era extremamente pesado. Não que eu estivesse assim, sem condições de continuar nele, né? Mas chega um momento que você quer uma outra vida. Não, 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 não.